Frequentadores da Praça Paulo Afonso Junqueira, lá na Vila Cruz, vamos pra Zona Oeste agora, hein, gente? Eles estão reivindicando melhorias no local. A praça sempre foi utilizada pelos assistidos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Porém, o que tem acontecido, gente? Aquele local ali está se tornando realmente a moradia de muitos moradores em situação de rua. A degradação do local também, né, está difícil a situação ali, gente. Tem atrapalhado as atividades dos alunos e de outras pessoas que passam por ali. A nossa equipe foi chamada e você fica sabendo no que vai dar isso agora aqui no plantão. Pois é, Paulo, e todos que nos acompanham, essa reivindicação já é antiga, não só por parte da população próxima aqui a essa praça do bairro Vila Cruz, mas também, propriamente, até pelo pessoal da PAI, que realizam diversas atividades lúdicas, até mesmo ligadas a diversas disciplinas aqui neste ponto da cidade. Muito importante pra nós esse espaço. Não só pra socialização, pro lazer, mas também pra algumas práticas pedagógicas. de geografia, história, na parte de educação física, caminhada, na parte também da musicoterapia, nós temos utilizado bastante esse espaço pros ensaios dos meninos. E neste aspecto que o vereador Antônio Carlos Pereira fez um pedido com relação a essa praça e possíveis melhorias. Já há bastante tempo que nós temos recebido reclamações diversas dos moradores aqui da Vila Cruz, das pessoas que frequentam esse espaço, dos comerciantes, né, aqui do entorno da praça, que sofrem, né, com a presença aqui de moradores de rua, de andarilhos desocupados, pequenos delinquentes que acabam praticando furtos, e afastando as pessoas de bem, as famílias da praça, que hoje está, assim, numa situação realmente lamentável. Entre os principais detalhes deste documento estão com relação ao próprio coreto e até mesmo a questão dos moradores em situação de rua. Recentemente nós encaminhamos, então, um ofício ao prefeito, manifestando, né, a nossa posição favorável a uma ampla e completa revitalização da praça, do coreto, que hoje está fechado, por sugestão nossa, porque havia se transformado em um hotel, entre aspas, né, para os moradores de rua, a revitalização da praça como um todo, da fonte luminosa, e o prefeito nos prometeu, nos garantiu, que esses serviços serão realizados aqui. A diretora escolar da APAI ainda reforça que, atualmente, houve a questão do fechamento do coreto como uma medida emergencial, e também a fonte, que já não funciona há muito tempo. O espaço é tão bonito, a fonte já não funciona mais, o coreto está interditado, e acho que foi uma medida da promoção social, ou da defesa social, para evitar que moradores de rua que ainda fazem uso dessa praça possam se alojar ali, estava bem difícil a situação. É um espaço muito bonito, e já ouvi até sugestões de moradores, de pessoal que vive aqui, nesse entorno, por que não revitalizar esse coreto, como é o da praça central, com shows, com atividades mesmo, bacanas, para que o público daqui também pudesse ter acesso. E o principal fator é a segurança, até porque muitas pessoas evitam passar por aqui, principalmente em horários mais tardios, devido até ao medo de algo grave acontecer. Todos os que utilizam ou que passam por essa passa, evitam cortá-la, no entardecer, principalmente, porque a situação de moradores de rua é mesmo preocupante para nós. Muitas vezes, deixamos de utilizar por este motivo. Então, é importante a gente revitalizar, a gente cuidar, a gente olhar bastante para essa praça que é tão bonita. Se deixar a fonte ali, eles vão tomar banho na fonte. Não estou falando sério. Se deixar aquela água ali, eles vão tomar banho. Um calor desse, é uma situação de abandono, que algumas praças se encontram aqui na cidade. Eu não sei até onde que vai acontecer, que estão inaugurando praças uma atrás da outra. vai saber também. Isso não é pra morador em situação de rua, não é morar, porque ultimamente é só pra isso que está acontecendo. Só tem acontecido isso aqui na nossa cidade. Só tem acontecido isso aqui na nossa cidade.